Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do meu canal Então galera, eu tô aqui hoje pra ensinar um super adubo pra vocês Que eu utilizo nas minhas suculentas, nos meus cactos, em outras plantas também Eu uso em plantas frutíferas, uso em folhagens, uso nas minhas suculentas, uso nos meus cactos Uso em todas as plantas que tem na minha casa, ok? E pra que serve esse adubo, gente? Pra estimular o crescimento da sua planta, gente Sim, pra estimular o crescimento da sua planta Porque, gente, esse adubo que a gente vai fazer é rico em um nutriente Que é responsável pelo crescimento da sua planta que tá aí na sua casa, sim Então, gente, se você quer saber mais sobre esse assunto desse vídeo Se você quer saber mais sobre esse adubo Eu presto pra que você é novo aí no canal, ó Se inscreve aí, tá? Que tem muitos outros adubos pra vir Muitos outros assuntos pra se falar aqui nesse canal Que estão prestes a vir em outros vídeos, ok? Vai ter vídeo de fundicida, pra repelir, caramujo Então, tem muitas outras coisas que vai vir aqui no canal Mais tipos de adubo, tá bom? Então, se inscreve aí pra você não perder nenhum desses adubos Ou você vai ser o último a saber de todos eles, ok? Então, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação Comenta aí o que você achou desse adubo Se você já usa esse adubo na sua casa Se é desse jeito, tá bom? Então, gente, bora lá! Então, gente, o adubo que a gente vai falar hoje É sobre adubo de borra de café, gente Aqui temos borra de café, tá, ó É o pozinho já utilizado quando faz café Sobra aquele pozinho E esse pozinho, esse aqui, ele tá úmido ainda, tá, gente? Porque peguei ele hoje mesmo Minha mãe utilizou para fazer o café dela lá E eu já peguei, então, tá aqui, ó O pó de café que sobrou, tá bom, gente? Não tem problema se usa açúcar ou não, tá? Pode usar do mesmo jeitinho, ok? Então, gente, eu vou falar um pouco O que tem na borra de café, tá bom? A borra de café é composta por uma boa quantidade de nitrogênio E que é o nutriente responsável pelo crescimento das plantas E quando há um suprimento adequado desse nutriente As plantas crescem rapidamente E o nitrogênio é um dos adubos que a planta mais precisa Então, gente, o nitrogênio, vocês podem ver aí Que ele é muito importante mesmo, gente Ele é muito importante Então, esse adubo vai ser mais do que necessário na sua coleção, tá bom? Então, bora lá fazer esse... Funcionar esse nitrogênio líquido aí Esse adubo, então bora lá Então, gente, aqui eu já tenho um pronto, tá? Esse aqui já tá pronto Que eu vou depois utilizar junto com vocês, tá bom? Então vamos fazer um aqui novinho Pra vocês verem como que é o modo de preparo dela Então, gente, vocês vão precisar de uma garrafa pet, tá? Aqui eu tô usando uma garrafa pet de 2 litros Vocês vão precisar, logicamente, da borra de café, tá bom? Aqui, ó, da borra de café Eu tô utilizando aqui Eu peguei a borra de café hoje mesmo Por isso que ela tá levemente úmida Mas não tem problema Vocês não precisam deixar secar, tá bom, gente? E pra mim regar as plantas Eu vou estar usando esse meu regador aqui, tá bom? Então, gente Você vai abrir sua garrafa E, gente, funciona da seguinte forma A cada 1 litro de água 3 colheres rasas de borra de café, tá bom? Então, gente Eu vou aqui Aqui nessa garrafa tem 2 litros Então eu vou colocar 6 colheres rasas, tá? De borra de café Deixa eu levantar um pouquinho a câmera aqui Pra vocês verem melhor Ó, vou pegar aqui Então vamos lá Uma Duas Dez Quatro Cinco Seis, gente Então, gente Coloquei aqui 6 colheres de borra de café Tá? Sobrou mais aqui Então dá pra fazer mais quantidades, tá bom? Aí, gente Vocês vão vir com a água E encher, né? Esses 2 litros de água aqui Vamos lá Nossa, eu fazendo a minha arte Então, gente Assim que vocês colocarem a água Vocês vão pegar a tampa da sua garrafa Vão fechar Tá? Vão fechar bem Dá uma boa mexida Pra misturar borra com a água E aqui, gente Vocês vão deixar De 3 a 4 dias Descansando Em um lugar onde não bata sol, tá? Tem que tá sombra Então vocês vão deixar E galera O que que eu esqueci de falar pra vocês é Por que deixar de descanso Dessa forma Com a borra de café Você poderia simplesmente Pegar sua borra E colocar, né? No seu vaso Mas dessa forma Descansando na água O nitrogênio vai se Espalhar na água, gente E vai fazer efeito mais rápido Nas suas plantas, tá bom? Por isso A mistura da água E o tempo Descansando Depois de 3 a 4 dias Você pode escolher De 3 a 4 dias Você pode Pegar seu Seu líquido Colocar dentro do seu regador E regar as plantas Que vocês querem, tá bom? Então, gente Esse adubo aqui Ele rende E você não vai precisar Diluir ele com água Depois desses 3 dias Você pode simplesmente Tirar o conteúdo Dessa garrafa E Colocar no seu regador E molhar naturalmente Vocês não vão precisar Diluir, tá bom, gente? Então Vocês vão E se vocês não usarem Tudo no mesmo dia, gente Vocês podem guardar, tá? Durante uma semana, tá? Porque senão A borra já depois Fica meio estranha Então Vocês Podem guardar No lugar onde não bata sol, tá, gente? Sempre sombra Então, gente Aqui eu tenho minha ranaicada Essa equeveria Linda Maravilhosa, tá? E, gente Ela não tinha o crescimento rápido Se eu achar a foto Eu vou colocar o tamanho Que ela tava E o tamanho agora Que ela tá, gente Olha aí Como faz a comparação, ó O tamanho que ela tava Antes E o tamanho que tá agora Então, gente Ela tá soltando até uma haste floral Então, gente Com esse adubo Ela se desenvolveu muito E aqui, gente Já é o adubo pronto, tá? Que eu vou colocar Dentro do meu Regador Então, gente Eu vou aqui Colocar dentro do meu regador Esse conteúdo aqui E, gente Ele não precisa Como eu disse Não precisa regar Só cactos E suculentas, tá? Você pode regar Suas frutíferas O que você tiver aí Que dê pra usar Vocês podem usar, tá bom? Então, gente Vocês vão regar bem, tá? Vocês podem molhar Abundantemente A planta Ó Sem molhar as folhas, tá, gente? Evita de molhar as folhas Então, gente Molhei bem aqui, tá? Depois, gente De algumas semanas Você vai ver Que a sua planta Vai ter um desenvolvimento Totalmente diferente, tá bom? Muito melhor As folhas dela vão crescer muito mais Ficar bem viçosas, tá bom? E também, gente Eu vou regar esse meu pé de abacate, tá? Que tá crescendo aqui e tal Então, ó Eu vou molhar bem o substrato também Pra vocês verem, gente Que não é só o tipo de planta Que pode ser regada, ó Reguei o pé de abacate aqui Então, gente Vocês vão ver O desenvolvimento muito melhor Essas folhas vão nascer maiores Mais verdes Mais bonitas Como eu disse O nitrogênio é o responsável Pelo crescimento das suas plantas Tá bom, gente? Então Você jogando nitrogênio A situação dele é o quê? Fazer sua planta crescer Cada vez mais Tá bom, gente? Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De saber sobre esse meu adubo Se foi útil pra você, gente Não esquece de deixar o seu likezinho Estamos quase chegando a 6 mil inscritos Gente Chegamos a 5 mil esses dias Já estamos chegando a 6 mil, tá? Então se inscreve aí Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais Vai ter sempre vídeos De outros tipos de adubos Aqui no canal, tá? Não é só esse Quem gostou desse adubo, gente Deixa aí nos comentários, tá? Sua planta não vai ficar mal Por você estar dando nitrogênio pra ela, tá bom? Pelo contrário Vai ficar muito linda e viciosa Então, gente E a adubação, gente Vocês podem regar Umas duas vezes por mês, tá bom? Nada mais que isso Porque senão sua planta vai começar a crescer demais A planta vai ficar fraca E sua planta vai morrer por excesso de nitrogênio, tá bom? Boa quantidade de nitrogênio faz bem Mas muita também faz muito mal, tá bom? Então, gente Umas duas vezes por mês Já tá o bastante pra você fazer isso Regue sua coleção inteira Então vocês vão precisar fazer bastante garrafa Esse é o único trabalho, né, gente Mas nada que compense depois Então, até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau Uh, fui! Tchau, tchau